A gente começa trazendo informações da Receita Federal que divulgou hoje as novas regras para a declaração de imposto de renda 2024. E uma das principais mudanças foi ampliar a isenção para quem recebe até dois salários mínimos. O Luan está se organizando. Ele gosta de entregar a declaração do imposto de renda logo cedo, no início do prazo. O mais breve possível, visto que quando a gente declara, o mais breve, a gente consegue também entrar ali nas primeiras restituições. Claro que existem as prioridades dos idosos e algumas outras prioridades, conforme a Receita Federal. Mas a gente consegue já ter essa antecipação em casos de também a gente precisar modificar alguma coisa na própria declaração em si, para não cair na malha fina. Isso já ajuda a gente a ter prazo. Nesse ano, mais de 43 milhões de brasileiros devem declarar o imposto de renda. A data para começar a entrega dessas declarações é 15 de março. A primeira mudança e mais importante, contribuintes que tiveram rendimentos, que tiverem em 2023 rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90, estão obrigados a entregar a declaração do imposto de renda. Quem recebeu também rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 200.000,00. Lembra que esse rendimento no ano passado era R$ 40.000,00, então esse ano houve uma alteração, passou para R$ 200.000,00. Que for superior a R$ 800.000,00, está obrigado. No ano passado era R$ 300.000,00, então houve uma alteração de R$ 300.000,00 para R$ 800.000,00. O contribuinte, ele pode fazer a declaração dele através de algumas formas. Por exemplo, ele baixa o programa que a gente chama de PGD, pode estar fazendo ali no computador dele, ou então ele pode fazer diretamente na internet, de forma online, ou ainda ele pode fazer pelo app, app Meu Imposto. Nesse ano houve algumas mudanças na declaração. A principal delas diz respeito aos valores da faixa de isenção, que foram ampliados. Rendimento de aplicação em poupança, por exemplo, eles são isentos, então não são tributáveis. Rendimento de, você ganhou na loteria, esse rendimento ele é isento, ele tem uma tributação na fonte, que ocorre lá quando você recebe o bem, mas quando ele vem para a sua declaração ele é isento. Rendimentos para quem tem empresas, por exemplo, e recebe dividendos da empresa, esses rendimentos são isentos. Espero receber restituição, a gente sempre espera boas expectativas da declaração, inclusive se manter em dia com a receita para que a gente não tenha problemas futuros. O sistema também passou por mudanças, facilitando o acesso às informações para os usuários. Tanto no PGD como através do smartphone ou online, você tem a opção de fazer sua declaração pela pré-preenchida, e aqui vai uma grande dica. A pré-preenchida, ela traz todos os dados que terceiros informaram para a receita daquele contribuinte. Então quando você abrir a pré-preenchida, você vai ter todas essas informações. Você não precisa ficar buscando informação em banco, no seu empregador, por quê? Porque você vai ter já todas essas informações disponíveis, você verifica, se estiver ok, você envia a declaração. É muito fácil, muito simples, e outra, evita de você ter pendências no futuro. E o Luan sabe do susto que é ter que ajustar a declaração, não é verdade? Já tive que atualizar informações, não cheguei a cair em malha fina, mas houveram algumas modificações em estratos bancários que houveram um susto. O leão chegou a tocar na porta, mas ele voltou para casa.